Pra mim, movimento é uma forma de expressão, assim. Eu sempre fui muito tímido, né? E no começo a dança foi um... Foi muito desafio pra mim, assim, velho. Tem o fator timidez, a gente às vezes tem uma dificuldade de falar, né? Sinalizar alguma coisa, mas quando eu tô dançando eu sinto que eu tô 100%, sabe? Passando a mensagem que eu quero passar. Colocar pra fora tudo que tá dentro. Movimento, pra mim, é isso. Mas a dança entrou na minha vida a partir do momento que eu conheci outras pessoas que gostavam da mesma coisa que eu. Eu me senti representado, e aí isso me deu mais força pra procurar uma aula de dança e poder dançar na frente das pessoas. E aí foi lá pros 14 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer aula. Eu encontrei esse lugar de expressão. Eu sou totalmente feito de movimentos.